...vidro box, estoque materiais de construção, set farma, pet shop cat dog, multisoldas, emendes produtos automotivos, explosão de prêmios. Próximo sorteio, 24 de fevereiro, explosão de prêmios. Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. TVC Agora. Apoio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Amor Saúde, na Antônio Trajano 542 no centro. Espaço VIP, moda pra toda a família e o crediário mais fácil do Brasil. Ora Unic, por você sempre o melhor. Casa das Cores, casa com você. E Todimo, a gente nasceu pra construir. TVC Agora. E aí, Rúdi? E aí, meu povo? Sejam bem-vindos ao seu TVC. Agora que tá no ar a partir de agora com muita notícia, informação e também a sua participação. Olha só o destaque então na tele da minha querida Tati Simon. Oi, Rúdi. Bom dia pra você. Bom dia a todos. Rúdi, a gente tem notado e falado muito sobre o aumento de casos de dengue aqui em Três Lagoas. Mas você, você aí de casa, tem usado repelente na prevenção? A dengue, a chikungunha e a zika? Pois é, trago já já uma reportagem sobre esse assunto aqui no TVC Agora. Valeu, Tati, minha querida. E tem destaque também da Day Oliveira, nossa patrulheira. Olá, Rúdi. Bom dia a você, a toda audiência do TVC Agora. Mais de 10 mil alunos deverão retornar às aulas no próximo dia 3 de março nas escolas estaduais aqui de Três Lagoas. É sobre este assunto que eu falo já já. Valeu, Day. Obrigado, minha querida. Um forte abraço pra você. Daqui a pouco também a Day vem ao vivo, tá? Em qualquer ponto da cidade. Porque ela está rodando Três Lagoas pra trazer a notícia em primeira mão pra você. Vamos falar ainda, meu gente, que em 2022, Três Lagoas já registrou dois casos de leishmaniose em humanos. Isso é preocupante, a gente sabe que é um mosquitinho de nada, o tal do mosquitinho palha, que infelizmente transmite e espalha essa doença. Então é bom ficar atento também e cuidar da gente e dos nossos bichos de estimação também. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem o hábito de usar repelente? Já que a gente está falando da leishmaniose, do mosquito palha, vamos falar também da dengue. É o que é o produto, né? Esse é um ótimo produto pra prevenção da dengue também. Porque muitos repelentes também estão aí aprovados contra a dengue e é mais uma arma a favor da população. Logicamente, a primeira arma, a principal, é você manter sempre o seu quintal e o do vizinho, enfim, evitar água parada. Mas também o repelente é muito importante. E olha, a Polícia Rodoviária Federal recuperou um veículo e prendeu uma dupla de criminosos. Já já você vai saber aí todos os detalhes com a nossa querida Adá Oliveira, que está rodando a cidade e já já vem ao vivo aqui no TVC agora. Deixa eu te fazer uma pergunta, pra você que tem irmão. Eu tenho alguns irmãos, né? Tenho uma família grande, graças a Deus. E eu tenho nos meus irmãos um dos meus suportes de vida. Sabe, o esteio, a base. Família é a base, né? Apesar de eu ser casado, ter minha família, mas os meus irmãos, a minha mãe, fazem parte dessa minha base. Agora imagina você ficar longe de irmão, de uma irmã, por mais de 40 anos, sem ter absolutamente nenhuma notícia. Roda um trechinho dessa matéria especial que a gente vai tocar hoje no TVC agora. Dá o play aí, meu diretor. Dizem só você ficar 40 anos sem saber absolutamente nada de um irmão, de uma irmã. Não sabe se casou, se descasou, se está vivo, se não está, se teve filhos, sobrinhos, enfim, absolutamente nada. Morreu três, duas irmãs minhas, um irmão. Eu tenho quatro filhos, né? Tenho três homens e uma mulher. Imagina só o momento desse reencontro. Esse abraço aí tem um peso de mais de 40 anos. emoção, emoção pura, de contato novamente, de alívio por saber que está bem, que está vivo. Mas apesar de toda emoção, também existe um drama. São 40 anos de histórias perdidas, sem contato, sem saber de nada. Quase que dois estranhos. Por isso é que, a partir de agora, Dona Maria e o seu Manuel, irmãos, têm o resto da vida para colocar o papo em dia, para se reaproximar, para voltar a ser irmãos. Gente, essa história é muito bonita. É muito bacana. É uma história de busca, de procura, porque o seu Manuel, ele não desistiu, mesmo tantos anos depois, 40 anos, ele decidiu, vou em busca da minha irmã. E veio até Três Lagoas, procurou a Polícia Civil e a Polícia ajudou a promover esse reencontro. O meu agradecimento especial à Polícia Civil, a SIG, aqui de Três Lagoas, que encabeçou essa investigação e que auxiliou o seu Manuel a encontrar a irmã. E a esses dois, que eu tenho certeza que estão acompanhando o TVC neste momento, eu só desejo amor, alegria, felicidade, união. Já, já, a matéria completa, tá? Isso aqui é só um trechinho, é só uma chamada para a matéria. Daqui a pouquinho, então, a matéria inteirinha, na íntegra, no seu TVC. É emoção, é amor, é alegria, é um bom exemplo que, mesmo distante, mesmo separados por tanto tempo, o amor, a união de irmãos foi mais forte. E é legal que eu estive lá, eu conversei com eles e parece que eles nunca se separaram. Parece que eles ainda são aqueles meninos novos que, quando se separaram, tanto papo, tanta conversa, você vai ver daqui a pouco aqui no seu TVC. Fica com a gente que tem muito mais, tá bom? A gente ainda vai trazer informações de Paranaíba, tem informações de Campo Grande, ou seja, tem muita notícia e informação para você no seu TVC agora. Fica por aqui que eu tenho certeza que notícia e informação que impacta o seu dia está aqui, na tela da sua TVC HD. Olha, em 2022, Três Lagoas já registrou dois casos de leishmaniose humana. A reportagem agora, na tela, é do meu querido Israel Espíndola. Dá o play! Nestes dois primeiros meses de 2022, Três Lagoas registrou dois casos de leishmaniose visceral em humanos. A coordenadora do setor de vigilância epidemiológica, Adriana Spazapan, explica que o município é uma cidade endêmica. Os casos são referentes à primeira e à sexta semana de 2022. Nós somos uma cidade endêmica, né, para leishmaniose visceral. Então, a gente sempre pede para profissionais da saúde, médicos e enfermeiros, estarem atentos à questão do diagnóstico precoce, né? Quando a gente tem um diagnóstico precoce de leishmaniose visceral, a chance de tratamento, o sucesso para a cura é muito grande. Então, aí a gente até todos os anos fazemos treinamentos para esses profissionais. Somente em 2022, duas pessoas foram vítimas da leishmaniose. Uma criança de um ano, que segue em tratamento no Hospital Auxiliadora, e um homem de 39 anos, que é morador de rua, mas já teve alta. E o índice da leishmaniose está espalhada por toda a cidade. O setor de vigilância epidemiológica mapeou toda a Três Lagoas. Em todos os bairros foram constatados focos do mosquito flebótomos, o transmissor da leishmaniose. Em 2021, os bairros onde foram encontrados os focos foram São Carlos, Vila Alegre, Jardim Progresso, Santa Luzia, Santo André, Guanabara, Centro, Paranapungá, Jardim Atenas, Santa Terezinha, Novo Oeste, Jardim Dourados, Santos Dumão, São Jorge, Vila Piloto e Jardim Oiti. E a melhor prevenção contra o mosquito transmissor é a limpeza. Os ambientes, os quintais precisam sempre estar limpos, rastelados e não sombreados. Então, assim, tem as árvores nos quintais das pessoas e esse quintal sempre tem que estar limpinho, rastelado, por exemplo, se for quintal de terra. Por quê? O flebótomo gosta muito de material em decomposição. Então, fezes de animais, restos de folhas, restos de frutas de árvores que caem dessas árvores. Então, o material em decomposição, ele é um atrativo para o mosquito. Então, é muito importante manter sempre o quintal limpo, nesse sentido. E os sintomas da leishmaniose visceral é muito semelhante ao da dengue. São sintomas exatamente muito semelhantes ou até iguais aos sintomas da dengue. Então, o paciente tem falta de apetite, febre, emagrecimento, um desconforto abdominal, pode até ter um pouco de distensão abdominal também. E isso continua. Então, a gente sabe que a dengue, o período da dengue, aproximadamente sete dias. E a gente fala, toda dengue, suspeita de dengue, que passa de sete dias, esse paciente precisa ser reavaliado e sim ser investigado para leishmaniose. Gente, leishmaniose é um vírus, uma doença que, assim como a dengue, também mata. Então, é muito preocupante essa situação aqui em Três Lagoas. A gente precisa sempre cuidar dos nossos animais. A gente precisa cuidar dos nossos animais de estimação. Então, ô Ricardinho. Ricardinho. Bom, vamos falar já com a Todima, então? Vamos falar com o Gustavo? Como que você está, menino? Bom dia, tudo bem? Obrigado, e você? Bom, vamos falar da Todima, essa empresa incrível, bacana, que tem promoções e está na hora de você, em casa, redescobrir o seu lar, redescobrir a sua casa. Diversas ofertas exclusivas para você reformar, construir. Então, presta atenção no recado do Gustavo, porque tem promoções imbatíveis lá na Todima, né, Gustavão? Isso mesmo, Rudine. Temos bastante promoção. Cartão Todima veio com tudo, graças a Deus. Bastante cliente aproveitando, fazendo a sua compra, até em 10 vezes sem juros no cartão todinho. Olha, o Gustavo ainda é bobo, né? Nos outros dias ele trouxe uma colinha desse tamanzinho assim, ó. Eu vou até... Não, eu vou sacanear tu, cara. Me dá... Cadê o óculos dele? Cadê o óculos dele? Traz aí pra mim. Vou trazer. Quer dizer, ele trouxe nos outros dias, valeu, Mário, obrigado, uma colinha desse tamanzinho, não estava enxergando bolhufas, trouxe um óculos aqui pra ver se enxergava, não resolveu. Aí, o que ele fez? Trouxe logo o jornalzinho, porque olha a quantidade de promoção que você vai encontrar na Todima. Gente, é um jornal. Um, quatro, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, oito páginas, né? Oito páginas. Por que ele está rabiscado, eu também. Cheio de colinha aí, tem muita coisa bacana na Todima. Destaca algumas pra gente aí, Gustavão. Deixa eu só mostrar aqui, ó, jornalzinho, tem até o cartãozinho aqui. Ah, já tem o cartão Todima, viu, gente? Isso. Cartão Todima pra você. Isso é pra facilitar a vida do nosso telespectador. Isso aí. Vamos lá, o que você preparou do jornalzinho? Vai lá, aproveita a colinha. Aproveita a colinha, gostei. Caixa de Gordura, Metal Sul, por R$179,90. Um preço muito bom. Hum, o que mais? O que mais? Olha aí, eu quero ver. Cuba Morgana. A Cuba Morgana, na verdade, aquela Cuba gourmet, chique, elegante, ela estava por R$999,00 e ela vai sair por R$749,00. Caramba, tem muita coisa barata. Tem muita coisa. Vou fazer o seguinte, mostra aqui pra mim. Mostra aqui pra mim. Aleatório, eu vou, não estava no script, não estava no combinado, pra você ter a certeza que na Todima você encontra o melhor preço. Deixa eu pegar um negócio aqui aleatório. Ela tem bastante a parte hidráulica, isso é importante, com preço muito legal, mas eu quero uma coisa que brilha os olhos. Que brilha os olhos, nossa, sério mesmo? Ah, esse aqui eu acho bacana. Esse aqui eu acho legal, eu falei, mas eu vou repetir, foi falado. Tem, só pra você ter uma ideia, gente, tem chuveiro elétrico. Sabe chuveiro elétrico? Eletrônico, né? Eletrônico. Eletrônico, aquele que você faz a mudança gradativa na temperatura, sem correr risco de queimar. Tem a partir de... É isso mesmo? Isso, isso mesmo. Tá de sacanagem. É isso mesmo, né? Isso. Tá no jornalzinho, você é obrigado a cumprir. Então tem a partir de R$99,90. Isso mesmo. Aí tem uns robustos, grandes também, assim. Enfim, tem tudo quanto é tipo. Tem R$169,90 também. Só pra lembrar, aqui no cartão Todimo, é R$9,90 em 10 vezes sem juros. Ah, é isso mesmo, gente. Você pode parcelar. Você não precisa fazer em 10 vezes. Você não precisa fazer em 5, pode fazer em 4, pode fazer em 3, mas você pode fazer em até 10 vezes no cartão Todimo, pagando apenas R$9,90 por mês. Deixa eu pegar uma outra coisa aqui, aleatória também. Tem Bianco, né? Veda City. Tem, tem 30. Ah, tem a telha também, brasilite aqui. Tem caixa de gordura, né? Aquela caixa MetaSul. Isso, MetaSul. Pra mim, caixa de gordura grande, robusta. R$17,90 em 10 vezes. O quê? 10 de R$17,90. R$17,90. Isso, sem juros. Sempre lindão. Com as melhores marcas. Sabe aquelas torneiras bonitas? Puxa, eu queria mostrar aqui. Aquelas torneiras bonitas aqui, ó. Que é, como que é? Meia volta, né? Meia volta, um quarto. Um quarto, um quarto. Um quarto. Aquela bacana, bonita. Gente, é coisa assim, é muita coisa sofisticada pra você. Isso aqui é o seguinte, a Todimo não se preocupou apenas com a qualidade, como se fosse pouca coisa, né? Isso mesmo. Ela foi além, além da qualidade, além do atendimento, pensou na forma de pagamento. Isso mesmo. 36 vezes também, com a menor taxa do mercado fixas. Então, no cartão, você pode comprar em 36 vezes, com a menor taxa fixa. Essa torneira que você falou, Rodinei, tem umas que tem até aquela vermelhinha, pretinha, gourmet, que você pode... Tem aquela flexível também? Flexível. Bonita pra caramba. R$119,90. É ruim. Aquela... Isso. Que você joga pra onde você quiser? Isso mesmo. Caramba, cara. Tá bom pra churrasco. Churrasqueiro, de plantão aí, bom pra lavar o espreito, bom pra lavar. É, se eu fosse churrasqueiro, eu ia gostar do bicho. Então, você viu aí, minha gente, a Todimo se preparou pra atender você, pra começar 2022, fornecendo o que você precisa, te levando a qualidade, o bom atendimento e, obviamente, as condições ideais pra você conseguir pagar sem problema nenhum. E, logicamente, realizando o seu sonho. Faz o seguinte, marca esse rosto aqui, ó. Marca esse camar... Baixa um pouquinho a máscara que eu quero... Ó. Esse é o cidadão. Marca esse rosto, conversa com o Gustavo e pede desconto. Isso aí. Vem pra todo dia, meu irmão. Meu irmão, obrigado, viu? Valeu, estamos juntos. Estamos juntos. É que aqui a gente pega e torce até não querer mais, porque a gente quer beneficiar o povo aqui, o nosso público, né? Vamos continuando com o nosso TVC? Gustavo, obrigado, viu? Abraço pra turma toda da Todimo lá, meu irmão. Bom, olha, vamos continuando com o nosso TVC agora pra você que está na sintonia. Eu quero a sua opinião também, tá bom? Eu quero a sua participação. Estamos ao vivo pelas nossas redes sociais, facebook.com.br cultura.tvc. Também tem facebook.com.br jpnewsms. Corre lá, comente. Eu quero a sua participação. Daqui a pouco tem matéria especial aqui, viu? Quero você ir participando comigo. Então, olha, você tem o hábito de usar repelente? É que o produto é um ótimo aliado na prevenção à dengue. Inclusive, aqui em Três Lagos, já são mais de 180 casos suspeitos e 22 confirmados da doença. Dengue, chikungunha e zika. O que esses nomes têm em comum? Além de se tornarem mais frequentes no verão, essas doenças são transmitidas por mosquitos. E para espantar os insetos de perto da nossa pele, uma das formas é utilizando repelente. No mercado, são várias as opções disponíveis para todos os consumidores e bolsos. De acordo com o farmacêutico Olentino Garcia de Queiroz, o produto é um forte aliado na prevenção à dengue. Sim, com certeza, contribui bastante. Porque se nós não tomarmos os devidos cuidados, nós temos percebido que a dengue tem aumentado. Considerando que desde os nossos lares há necessidade de se precaver, tomar os cuidados necessários. E o repelente contribui bastante para coibir o avanço do inseto, do mosquito que transmite a dengue. O consumidor encontra repelente específico para criança, o chamado repelente kids, para gestante e para adulto. Em média, os preços variam de R$ 22 a R$ 25 nos repelentes de creme e de aerosol. Os kids custam entre R$ 21 e R$ 28, os de spray, contendo 100 ml. Para prevenir a picada do mosquito, é recomendado o uso dos repelentes tópicos. Que nada mais são do que os repelentes comprados em farmácia, os de creme ou esses de spray. Eles atuam formando uma camada de vapor com odor repulsivo aos insetos sobre a nossa pele. Os repelentes tópicos, que são esses encontrados em farmácias, são disponíveis e autorizados no Brasil. Podem ser encontrados nas versões aerosol, gel, loção e spray. Apesar de eficiente, mesmo no período mais crítico do ano, quando o assunto é dengue, as vendas de repelente não acompanham as confirmações de novos casos da doença em Três Lagoas. Considerando a grande incidência de dengue no nosso município, a venda de repelente não é tanto quanto o aumento que houve da patologia. Temos vendido, sim, mas não da forma que eu esperei que fôssemos vender. Pode ser que outras farmácias, drogarias, tenham atendido. Mas no meu caso, particularmente, não houve um aumento considerável na venda desses produtos. Neste supermercado, o ritmo de vendas também é pouco expressivo, como explica o gerente, Almir Lopes. A venda de repelente, ultimamente, caiu muito, né? Caiu muito e aumentou a venda de inseticidas. A gente não sabe qual é o motivo tanto, né? Mas o produto está agregado repelente já, alguns inseticidas, né? Que você usa para passar no corpo. E inseticida tirou a venda do repelente. Inseticida tem vários tipos, né, agora, né? Tem para barata, formiga, penelongo, até para dengue agora tem. A dona Angélica é uma dessas pessoas que teme ser infectada pela dengue, mas admite. Eu não tenho o hábito de usar, né? Sei da boa aplicação dele, pode ajudar, mas não é minha prática. De janeiro até esta semana, Três Lagoas acumula 22 diagnósticos de dengue. Nenhuma morte foi registrada até o momento pela doença na cidade. Olha, gente, é bom nós todos, cidadãos, né? Ficarmos sempre atentos, porque a gente está sendo bombardeado por todos os lados, né? É dengue, chikungunha, leishmaniose, coronavírus, omicron. E nós, o tempo todo, estamos tendo a nossa existência na terra ameaçada, né? Então, a gente precisa se cuidar, a gente precisa ter a prevenção, a gente precisa eliminar o foco da dengue, a gente precisa evitar aglomeração, ou seja, o poder da prevenção, do cuidado, está nas nossas mãos. Está aqui, ó, na palma da mão. Se a gente tomar cuidado, se a gente pegar a mãozinha da gente e, aos poucos, eliminando os focos da dengue, a gente consegue também diminuir, pelo menos, os casos. Eu estava vendo aqui no final da matéria o tal do fumacê, né? Muita gente fala, ah, mas tem que jogar mais fumacê. Não, tem que ter um controle também na aplicação do fumacê. Justamente há poucas semanas, eu estava conversando com um rapaz da prefeitura, que trabalha aplicando o fumacê. E ele falou, Rude, na verdade, a gente não pode sair aplicando assim a torto direito, a gente precisa estar embasado em dados. Então, por exemplo, eles só fazem o fumacê em bairros onde há uma incidência maior de dengue. Até porque existem crianças, animais, enfim. Lógico, tem todo o cuidado, o produto é tratado, é estudado para não fazer mal. Mas é bom a gente sempre tomar cuidado. Então, o fumacê, minha gente, ele só é feito baseado em dados da Secretaria de Saúde. E a Secretaria Estadual, até se não me falha a memória agora, que faz então esses dados, que faz esse estudo e aí vai se promovendo a aplicação então nos bairros onde está tendo o caso confirmado de dengue. Então, é uma saída também, mas a prevenção primordial passa pelo cidadão, passa pela gente, que é evitar deixar água parada, né? E aí a gente elimina um monte de mosquito também, né? Não só da dengue, a gente elimina o da leite maniose, mosquito, palha, elimina um monte de coisa. Então, vamos tomar atitude aí, né, meu povo? Me diz o seguinte, quer ganhar um carro zero quilômetro? Eu quero! Muita gente quer, hein? Muita gente está de olho nesse carro. Mas você pode ser o ganhador, você pode ser a ganhadora. Para participar, você precisa fazer as compras aí no começo participante da promoção, credenciado pela promoção Explosão de Prêmios, preencher o seu cupom e aí ficar na torcida. O sorteio do carro vai acontecer no dia 6 de maio. Você concorre a um carro zero quilômetro, meu povo, dia 6 de maio. Então, corre que dá tempo. Olha, a gente deu uma esticadinha na promoção justamente para você poder participar, viu? Então, aproveita essa chance. Aproveita que dá tempo. Olha, corre lá então na Panorama Materiais de Construção, ConstruLuzMix, Postos BR-Nikei Paraty, Ótica Especializada, Vidrobox, Estoque Materiais de Construção, Sete Farma, Pet Shop CatDog, Multisoldas, Mendes Produtos Automotivos, Mega Real, C&C Vete, Varejão das Baterias. E olha, amanhã, você está perdendo, a gente vai estar ao vivo lá do Varejão das Baterias, hein? Contrato e Vistorias. Próximo sorteio, dia 24 de fevereiro. Terá uma viagem com acompanhante, mil reais em dinheiro, piscina plástica, secador de cabelo e muitos outros prêmios. Não esqueça, dia 6 de maio, um carro zero quilômetro, promoção, explosão de prêmios. Só mesmo o Grupo RCN para te dar esse presentão, hein? E aí, você quer? Eu quero! Participe! A Polícia Rodoviária Federal recuperou um veículo e prendeu uma dupla, uma dupla criminosa. Isso aconteceu em Água Clara e quem traz as informações ao vivo para a gente é a Day Oliveira. Vai lá, Day, bom dia! Bom dia, Rude, bom dia a você, bom dia a todos. Olha, Rude, os policiais rodoviários federais fiscalizavam ali na BR-262, próximo ali à cidade de Água Clara, para quando abordaram este veículo, né? Tinha um motorista e um passageiro. O veículo, um Jeep Renegade, como nós temos a fotografia aí deste veículo, né? Que tinha registro de estelionato e os policiais descobriram no momento em que fizeram a abordagem. A dupla, né? O motorista e o passageiro alegaram que o veículo era alugado, mas que eles não possuíam o contrato de locação. Mas os policiais já tinham identificado durante a consulta o registro de estelionato para aquele veículo na cidade de São Paulo, capital. Inclusive, o passageiro também já havia passado pela Polícia Rodoviária Federal em setembro de 2021, quando foi abordado também na BR. Inclusive, ele estava com um veículo de apropriação indébita, que é quando alguém faz o empréstimo, empresta para a pessoa, ele não devolve e utiliza, se apropriando do bem, como se ele fosse o dono. Os dois, o motorista e o passageiro, foram encaminhados para a delegacia da cidade de Água Clara, juntamente com o veículo. Rúdia. Dai, obrigado pela sua participação. Está aí as informações, o sinal está um pouco ruim hoje, infelizmente, né? A gente depende da internet para fazer a nossa participação ao vivo, mas, Dai, deu para te ouvir e entender perfeitamente, tá? Obrigado pela sua participação, forte abraço, minha querida. E a nossa querida patrulheira continua rodando a cidade, hein? Se você tem um flagrante e tem aí uma curiosidade para mostrar para a gente, manda para cá. Coloca o nosso WhatsApp aqui, diretor, por favor, para eu poder divulgar para a galera. 992-344-539 para você mandar a sua mensagem. Logicamente, também, se você quiser mandar seu vídeo, mandar sua foto, mandar seu beijo, mandar seu abraço, fique à vontade também, que daqui a pouco a gente vai colocar aqui no telão. Manda vídeo, gente. Eu quero vídeo, 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 vídeo. Deita o celular assim e manda, ó, aqui eu falando de tal, do bairro tal, quero mandar um abraço para minha mãe, para o meu pai, para o meu irmão, para a minha tia, para todo mundo. E aqui do bairro tal, beleza? Manda para cá, 992-344-539, a Mari Verdã já está fazendo ali o monitoramento. Já está recebendo aí as mensagens, as fotos, então, manda para cá. Olha, nós vamos, hoje, nós vamos contar uma história muito bacana. A gente abriu o programa de hoje falando desse reencontro que demorou mais de 40 anos para acontecer. No próximo bloco, a matéria completa, mas antes, dá só um trechinho no VT. Imagine só você ficar 40 anos sem saber absolutamente nada de um irmão, de uma irmã. Não sabe se casou, se descasou, se está vivo, se não está, se teve filhos, sobrinhos, enfim, absolutamente nada. Morreu três, duas irmãs minhas, um irmão. Eu tenho quatro filhos, né? Tenha três homens e uma mulher. Imagina só o momento desse reencontro. Esse abraço aí tem um peso de mais de 40 anos. Emoção pura, de contato novamente, de alívio por saber que está bem, que está vivo. Mas apesar de toda emoção, também existe um drama. São 40 anos de histórias perdidas, sem contato, sem saber de nada. Quase que dois estranhos. Por isso, é que a partir de agora, Dona Maria e o seu Manuel, irmãos, têm o resto da vida para colocar o papo em dia, para se reaproximar, para voltar a ser irmãos. Essa história emocionante, você vai conhecer junto comigo, daqui a pouco, no próximo bloco. Faz o seguinte, não sai daí não, a gente volta já já com muito mais para você no seu TVC agora. Vem para cá, quer notícia, é informação e muita emoção. Já já eu volto com muito mais para você. Nasce o novo Centro de Oftomologia na cidade de Três Lagoas. Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos. Tudo isso em um hospital que você já conhece. Centro de Oftomologia do Hospital Auxiliadora. Sua clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família. Hospital Auxiliadora. 101 anos de cuidado com a vida. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unic. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unic, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unic. Agende já a sua avaliação. Oral Unic. Por você, sempre o melhor. Oral Unic. Ô Carlão, essa parede aqui vai pintar de qual cor? Essa aqui, ó. Verde sereia do mar. Verde sereia do mar. Oi, 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 oi. Ouve, ouve o mar. Ouve o mar. Esquisito, hein? Latex Velo Mais, lata 18 litros, apenas R$ 269,90. Tinta para piso Velo Tex, lata 18 litros, a partir de R$ 194,90. Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Volta às aulas com a Giga. Material escolar com os melhores preços, só a Giga tem. Na Giga você encontra a maior variedade em mochilas. São vários modelos, tamanhos, cores, estampas, com preços a partir de R$ 19,99. A maior variedade em cadernos também está na Giga. Caderno 10 matérias, 200 folhas, só R$ 9,99. E mais, na Giga você ainda parcela suas compras em até 12 vezes sem nada de juros dos cartões. É isso mesmo, 12 vezes sem juros. Bom, vamos lá, minha gente. Estamos de volta com o seu TVC nesta manhã gostosa de quinta-feira, 11 horas 31 minutos. Vamos lá para Campo Grande conversar com a Lorani da Rádio CBN. Oi, Lorani, tudo bem? Bom dia. Oi, Rúdi. Bom dia para você também, a quem nos acompanha. E aí, quinta-feira é dia de TBT. Você já postou sua foto hoje? Ainda não, viu? Estou em atraso com o meu TBT de hoje. Ó, então, assim como a Lorani, você ainda não postou o seu TBT, manda para cá a sua foto, tá bom? Daqui a pouco, então, a gente vai começar. Porque a gente tem aqui o TBT do TVC, viu, Lorani? Hoje é dia de TBT, mandar aquela foto bacana, nostálgica, né? Manda a sua também. Legal, vou mandar a minha então para aparecer aí. Olha, mas brincadeiras à parte, a Lorani vem ao vivo para trazer notícia e informação, né, Lorani? Qual que é o destaque de hoje da capital, minha querida? Digamos assim que é um TBT de ontem, viu, Rúdi? Bom dia para você também, a todos e todas que nos acompanham. Ontem nós falamos aqui sobre a apreensão de cinco toneladas de maconha em Campo Grande, num bairro muito populoso da capital. Depois a polícia acabou divulgando mais informações, viu? Sete pessoas, então, foram presas na capital, na operação que desarticulou aí um esquema de tráfico de drogas. Segundo a polícia, cinco toneladas de maconha estavam armazenadas em um galpão e no local também foram encontrados dois caminhões e cinco caminhonetes. Nas apreensões, os policiais identificaram um caminhão roubado em Dourados, uma caminhonete roubada em Ponta Porã e outra furtada no estado de São Paulo. Os veículos eram utilizados para o transporte de droga. As ações ocorridas ontem são aí um desdobramento de uma outra operação que aconteceu no mês de janeiro, aqui em Mato Grosso do Sul, quando aí 217 quilos de maconha foram também apreendidos e outras sete pessoas já tinham sido presas. Agora, então, totaliza aí 14 pessoas presas e investigadas por tráfico interestadual de drogas. A droga era levada aí para os estados de São Paulo, Minas Gerais e também Rio de Janeiro. De acordo com o delegado Gustavo Ferrarias, o grupo preso era especializado nesse tráfico interestadual, usava uma oficina de fachada que ficava no bairro Itamaracá, aqui em Campo Grande, onde os veículos eram preparados, esses caminhões, essas caminhonetes que foram encontradas, eram preparados para levarem a droga para grandes centros como São Paulo, Goiás, Rio de Janeiro e também Minas Gerais. Para fugir das fiscalizações da polícia, os traficantes faziam aí viagens em estradas vicinais, quando acabaram sendo investigados ainda no ano passado pela polícia e agora, então, presos na capital nesta quarta-feira. Rúdia. A cidade chamou bastante atenção a quantidade de drogas que foram apreendidas, o trabalho da polícia, que não foi um trabalho assim de um dia para o outro, e, obviamente, também a localização, como a gente já destacou, aonde era esse armazém, afinal de contas, era muita droga que estava sendo guardada, e muito provavelmente fazendo, então, na sequência, a distribuição em porções menores, né? Exatamente. Havia, então, esse transporte aí por essas estradas vicinais e se fazia essa distribuição aí a diversos estados brasileiros, viu? Muito obrigado pela sua participação, aquele abraço para todo o nosso time de jornalismo aí da Rádio CBN, e, logicamente, o canal está sempre livre aqui, qualquer coisa é só chamar. Bom trabalho por aí. Valeu, um abraço. Tá, então, a Lorraine, diretamente lá de Campo Grande, da Rádio CBN, Rádio que também faz parte do grupo RZN de Comunicação, sempre trazendo o que é notícia relevante para todo o Estado. Essa, por exemplo, repercutiu em todo o Brasil, afinal de contas, um armazém dentro de um bairro relativamente residencial, em que 5 toneladas, ou seja, 5 mil quilos de maconha, além de caminhão, enfim, foram apreendidos. E chama atenção, porque nós estamos falando da capital, da capital do Estado. Essa imagem que você está acompanhando aqui, é justamente o local exato onde essa droga era armazenada, onde esse armazém era controlado, então, pelo crime organizado. Então, assim, chama atenção, e a gente já falou disso desde o início da semana, quando aquele trio Três Lagoense foi preso no interior de São Paulo, com uma porção de drogas, e que, através desse trio, os policiais conseguiram chegar até uma casa, no Nova Europa, que era utilizada para fazer o fracionamento da droga, ou seja, era usado como uma espécie de centro de distribuição. E naquele momento, a gente já destacou que aquilo ali era apenas um centro de distribuição menor, que outros, ou outro, né, outro armazém muito maior, existia, porque tem uma rota criada pelo crime organizado justamente para fazer a distribuição da droga. Então, na capital, por ser um local estrategicamente bom para os criminosos, eles colocam, então, um armazém grande, onde faz, então, a importação dos países vizinhos, ou seja, o tráfico internacional, entra no Brasil com essa droga, faz um armazém onde coloca uma grande quantidade do entorpecente, na sequência, em porções menores, 5 quilos, 10 quilos, 20 quilos, 200 quilos, são as repressões que a gente, geralmente, noticia aqui, que são feitas nas rodovias, fazem a distribuição para as cidades, e depois, aí, a venda no varejo para o consumidor final, ou seja, para o usuário de drogas. Então, o crime organizado também está se organizando cada vez mais e criando alternativas para conseguir fazer o tráfico de drogas com o menor risco possível. Mas, por outro lado, a gente vê também que a polícia tem feito o trabalho dela, tem investigado o setor de inteligência da Polícia Civil, da própria PRF, e também da Polícia Militar, a P2, também tem feito o trabalho, também para conseguir identificar, localizar e prender esses, a prender essas drogas e prender esses traficantes. Vamos noticiando, à medida do possível, à medida que forem surgindo, a gente vai trazendo para você também, aqui no seu TVC agora. Continuando ao vivo, vamos agora conversar com a Dai Oliveira, mais a nossa patrulheira. Fala, Dai, tudo bem? Bom dia? Vamos trazer notícia para os estudantes, né? Porque tem até amanhã para efetuarem um cadastro para ter acesso ao passe escolar. Como que o pessoal vai poder fazer isso, Dai? Oi, Ruth, isso mesmo, está um prazo bem curto para quem ainda não procurou a central de educação ou a central de educação responsável por esse processo aqui em Três Lagos para as escolas estaduais, tá? O processo foi aberto no dia 10 de janeiro, amanhã é o último dia. Então, é preciso correr contra o tempo. Alunos matriculados na rede municipal de ensino devem procurar a Secretaria Municipal de Educação, que está ali na rua Alexandre Costa, número 130. E tem que correr mesmo, por quê? Porque você vai precisar chegar lá, fazer a solicitação do formulário, depois apresentar o comprovante de matrícula. Se é aluno que já teve, já fazia uso do transporte escolar, em outra ocasião tem que devolver o cartão antigo. Então, esse processo ainda passa por uma análise do núcleo de transporte escolar, né? Vale lembrar que alunos que estão, no mínimo, 2 quilômetros distante da escola em que ele vai estudar a partir de março deste ano, é quem pode fazer a solicitação, né? Menos do que isso, uma distância menor não vai conseguir. Então, para alunos municipais, já passei o procedimento, procurar a Secretaria Municipal de Educação. Então, alunos da rede estadual de ensino têm que procurar o centro de referência estudantil, que fica ali na rua Antônio Trajano, na Avenida Antônio Trajano dos Santos, no cruzamento da Avenida Olinto Mancini. Tem que fazer o mesmo procedimento, apresentar o comprovante de matrícula, preencher o formulário corretamente. O importante, Rúdi, quem perder este prazo vai ter que aguardar o segundo semestre, porque tem uma liberação prevista para o segundo semestre, mas fica aí esse primeiro semestre, né? Com maior dificuldade de ir para a escola. Para quem não tem bicicleta, meio de transporte, então é muito importante não perder este prazo. Amanhã, sexta-feira, dia 18, é o último dia para as pessoas fazerem esta solicitação e efetivarem o cadastro. Volto com você, Rúdi. Dá, obrigado pelas suas informações e atenção, viu? Se você, então, é estudante, necessita do passe escolar, prazo final é amanhã. Corre, que senão vai ficar sem. Dá, minha querida, um abraço para você, obrigado pela sua participação aqui junto com a gente. Daqui a pouco você volta, viu? A Dara, nossa patrulheira, está rodando a cidade, meu povo. Vem para cá, porque hoje eu estou recebendo uma dupla, que poderia ser quase que uma dupla sertaneja, mas não. É o Kleber e o Fernando, lá da Guará Renault, que estão aqui junto com a gente no estúdio, justamente para reforçar o compromisso da Guará Renault com o Três Lagoense, né? É isso mesmo. Nós estamos aqui em Três Lagoas, né? Há seis meses já, a Renault Guará, que é do Grupo Enzo. Grupo Enzo com mais de 40 anos no mercado de concessionária. Nós chegamos aqui para ficar agora em Três Lagoas. E olha, a estrutura da loja é linda. Você vai lá conhecer, fazer um test drive com o nosso carro, que é muito legal, muito importante. Temos vendedores qualificados para atender você aí, de Três Lagoas, de região, onde você estiver aí. A Guará Renault está representando toda essa região do Bolsão agora. Ô Kleber, eu posso falar, porque eu já fui lá algumas vezes. Eu já fui lá falar um café, que eu sou desse. Eu fico passeando pela cidade para fazer um teste, para ver qual que é o melhor café. E o da Guará Renault está muito bom. O atendimento lá é demais. A estrutura, a loja está linda. E o bacana é que lá você também encontra opções. Teve um carro para o dia a dia, para o passeio, ou um carro para a viagem. Um carro mais robusto. SUV tem um... Rapaz, a nova Captor está espetacular. Eu gostei do lance do ar-condicionado dela, que você consegue programar a temperatura. Você sai do carro, você deixa programado, quando você volta, se você deixou 18 graus, ele já vai deixar na temperatura. Ainda mais no clima aqui de Três Lagoas. Olha, é espetacular. São carros com tecnologia europeia. Vamos falar, é uma tecnologia europeia. E a nova Captor, ela tem qualidade e assim, a tecnologia de Fórmula 1. É isso mesmo. Ela tem uma parceria com a Mercedes. Então, ela é 170 CV, com tecnologia Mercedes. Então, assim, é fantástico o carro. Tem um lançamento que agora chegou, que é fantástico. Eu convido o pessoal de Três Lagoas, da região nossa aqui, para ir lá fazer um teste no novo Kwid. O novo Kwid é o queridinho do Brasil. É isso mesmo. É o carro que vem conquistando cada vez mais as famílias, né? Vem conquistando. Que é super econômico, é confortável, resistente, um carro forte. E eu quero falar com o Fernando sobre a tal da pós-venda. O que é a tal da pós-venda? Muita gente pensa que pós-venda é o Fernando ficar ligando depois para o cliente para saber, ei, está gostando do carro? Está bacana? Não, não é só isso não. Pós-venda vai muito além, né, Fernando? Exatamente. O pós-venda está ali para agregar, né? Não só a vendas, né? Mas sim quando vocês precisam de um auxílio. Às vezes tem dúvida do produto, né? De como que funciona alguma tecnologia do carro. Ainda mais hoje o novo Kwid, que tem assistente de rampa, start-stop, né? Hoje é um dos produtos mais completos que nós temos hoje, é o nosso querido Kwid. Então, para isso, nós precisamos ter a oficina bem qualificada, preparada para atender esses produtos novos que estão chegando no nosso mercado. E é legal você falar isso da oficina especializada, equipada, preparada, não só com equipamento, mas com profissionais. Exatamente. Porque muita gente pensa o seguinte, ok, eu quero comprar meu carro, mas não quero ter dor de cabeça. Eu quero ter exatamente a confiança de ir no lugar e saber que ele vai ser bem cuidado, porque é o meu bem, é o meu... Afinal de contas, é uma conquista. O carro é uma conquista, né? Sim. Então, é legal a Renault também se preocupar com esse pós-venda, mas pós-venda não é só dar ligadinha, não, perguntar se está bom. Não, é hardware o negócio, né? Isso mesmo. E se fisicamente está tudo certo, né? E também precisando de peças genuínas, né? Porque às vezes você compra em mercados paralelos, quando tem, né? E acaba que a durabilidade não é a mesma. Então, por isso que a gente tem promoções bem fortes em cima de peças e serviços também. Então, gente, são apenas seis meses junto com a gente aqui em Três Lagoas, mas já são seis meses fazendo história, atendendo, conquistando o Três Lagoense e logicamente também oferecendo oportunidades diferenciadas, porque a gente sabe que às vezes o momento é delicado, tem que ter um pouco mais de conversa e toda a paciência do mundo você encontra com essa rapaziada, com esse pessoal, com todo o time da Guará Renault aqui em Três Lagoas, né? É isso mesmo. E assim, posso lançar uma promoção aqui? Só se eu puder participar. Vai poder participar. É só você fazer um test drive em qualquer veículo Renault, na Captor, na Duster, no Kwid, tá? Nós temos uma gama gigante, tá? Na Oroc, na Master. Nós temos uma Master Test Drive lá, que aí você que usa aí pro seu trabalho. Nós temos lá passageiro e a cargo, né? Que é pra cargas. Nós temos a Master. E olha só, fez o test drive, você concorre a um Kwid zero quilômetro. Então, calma aí. Não, calma aí. Eu vou concorrer a um carro só fazendo o test drive? Só de você fazer o test drive. Gostante desse negócio, hein? Bom, hein? Fez o test drive, você vai lá, faz o test drive e já concorre, você já tem um voucher. É esse aqui que tá na minha mão. Sabe por quê? Porque eles confiam no produto que eles estão vendendo. Eles sabem, se você fizer um teste num Renault, você vai querer um pra você. Então, é por isso que eles estão fazendo essa loucura aqui. Então, corre pra Renault Guará, faz um test drive e eu tenho certeza que você vai querer ter na sua garagem um carrão, uma Captor ou um Kwid que tá fazendo sucesso tremendo em todo o Brasil. Aqui em Três Lagoas não é diferente. A Oroc também, que é espetacular. Um carrão forte, robusto e, obviamente, pra te atender todos os dias. Então, corre lá pra Renault Guará, conversa com o Cleb, com o Fernando, conversa com quem tá mais ali? O Vitor. A Lorraine. A Lorraine, ou seja, tem um timaço preparado esperando por você. Fechou? Fechou. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença, pela visita. Tamo junto. Tamo junto. Vai tomar o café lá. Mais um? Tá bom. Lá, lá. Beleza, tá? Valeu. Bom, né? Falou pra eu ir, viu, Paulo? O cafezinho tá garantido. Olha, eu quero te convidar agora pra conhecer comigo uma história especial. Uma história de 40 anos que teve que ser esperado pra ela acontecer. Um reencontro especial entre dois irmãos. Ficaram mais de 40 anos sem saber absolutamente nada um do outro. Matéria especial na tela do TVC agora. Imagine só você ficar 40 anos sem saber absolutamente nada de um irmão, de uma irmã. Não sabe se casou, se descasou, se tá vivo, se não tá, se teve filhos, sobrinhos, enfim, absolutamente nada. O pessoal falava pra mim que ela me desistia mais que tinha morrido. Que eu tenho quatro filhos, né? Tenha três homens e uma mulher. Imagina só o momento desse reencontro. Esse abraço aí tem um peso de mais de 40 anos. emoção pura, de contato novamente, de alívio por saber que está bem, que está vivo. Mas apesar de toda a emoção, também existe um drama. São 40 anos de histórias perdidas, sem contato, sem saber de nada. Quase que dois estranhos. Por isso, é que a partir de agora, dona Maria e o seu Manuel, irmãos, terão o resto da vida pra colocarem o papo em dia, pra se reaproximarem, pra serem irmãos novamente. Hoje faz uma semana que os irmãos se reencontraram e haja assunto pra pôr em dia, viu? No dia que eu cheguei aqui, tem dignidade de mim, meia-noite, né? Tá conversando, né? No dia... Chorando, com a minha tada. Aí eu não acreditava que era irmão meu, não, que ele parece muito com meu pai. Falei, vixe, será que foi meu pai que mandou ele vir aqui? Porque era meu pai tudinho, rapaz. É inevitável também tocarem algumas feridas, como momentos importantes, às vezes de dor, às vezes de alegria, em que o apoio era fundamental pra superá-los, ou pra comemorá-los. No dia que eu casei mesmo, casamento, foi uma festa boa, fez falta. Foi o dia que a minha mãe faleceu, a mãe dela, e meu pai. Foi eu. O meu irmão, tudo junto, só faltou ela. Esta separação aconteceu quando a dona Maria se casou. Ela morava em Birigui, interior de São Paulo, com os irmãos e os pais, e logo em seguida se mudou pra Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. De lá pra cá, muita coisa aconteceu. A minha vida foi cuidar do marido, cuidar dos filhos. Não podia ir lá, porque o marido não deixava. Aí o tempo foi passando, passando, aí ficou esse tanto de ano, né? Para encontrar a dona Maria, o seu Manuel procurou a polícia civil aqui de Três Lagoas, e disse que tinha uma irmã perdida, que talvez morasse na cidade. No mesmo dia, os policiais localizaram a dona Maria e promoveram este encontro aí. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Quantos anos a senhora não vê ele? É aniversário da senhora hoje. É? É. É aniversário da senhora hoje? É um dia. Oi, a senhora. A senhora é mais velha que ele? Eu sou, 79. É, e ele? Quantos anos você tem, seu Manuel? De ano de março, eu sou 61. 61? É. E quantos irmãos vocês são? É, sete mulheres e quatro homens. Ah, a senhora tem contato com os outros irmãos? Nenhum. Tem uma semana que os dois não se largam. E os planos daqui pra frente são muitos. O plano que eu tenho é de cuidar dela, né? Estes dois nos ensinam que a ligação entre irmãos é algo que nem mesmo o tempo é capaz de abalar. Um laço infinito que, com o passar dos anos, só se fortalece. A história do seu Manuel e da Dona Maria é exemplo de amor, carinho e cuidado. Que história, hein, minha gente? Imagina só, são 40 anos. E mesmo depois de tanto tempo, eles não se tratam como estranhos. Coloca o finalzinho. Qual é que você vai colocar só o finalzinho da matéria, ô, 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 Mateuzinho? Finalzinho da matéria, aquelas últimas imagens deles? Pra mim, por favor? Porque é tão sincero o olhar de um pro outro. É tão bonito. Porque o tempo não conseguiu... É... Isso. Essa imagem. Obrigado, meu irmão. É tão sincero quando um olha pro outro, o carinho, o amor, o afeto é tão verdadeiro que você sente no olhar. Mesmo depois de 40 anos, o tempo não conseguiu apagar isso. Esse laço. Não conseguiu destruir ou... Ou de alguma forma abalar essa conexão. Gente, são 40 anos, é uma vida. São 40 anos sem saber absolutamente nada. Poderiam ser dois estranhos, mas não. Seu Manuel, hoje, não é mais casado, mas tem filhos. Tá apresentando pra irmã a família dela. Os irmãos que ainda estão vivos, que ainda estão nesse mundo. Falando dos que já partiram. Falando dos sobrinhos, netos. Sobrinhos, netos, enfim. Ele tá conhecendo os sobrinhos agora. Ou seja, vai levar um tempo pra eles conseguirem se atualizarem, né? Um da vida do outro. Mas o sentimento tá ali. Tá dentro do coração. O sentimento tá presente. O que um sente pelo outro, não foi apagado com o tempo. Pelo contrário. Dá pra sentir que com o tempo, essa conexão ficou ainda mais forte. Ainda mais viva. E a partir de agora, é tentar recuperar o tempo perdido. Ao seu Manuel, a Dona Maria, o meu mais sincero, fraterno e amoroso abraço pra vocês. Que Deus continue abençoando vocês dois. Que fortaleça ainda mais esse amor, essa união, essa força de vocês. E que vocês possam, de alguma forma, recuperar o que vocês perderam nesses 40 anos. Deus abençoe. E muito obrigado por me deixar contar a história de vocês aqui na televisão. E de coração, eu quero que vocês sejam cada dia mais felizes. Dona Maria, um abraço. Seu Manuel, forte abraço pro senhor também. Cuida dela. Porque foi esse o compromisso que o senhor firmou com a gente aqui, né? Não, vou cuidar da minha irmã a partir de agora. Não vou desgrudar dela. E é isso que a gente deseja. Que vocês estejam cada vez mais juntos um do outro. Tá bom? Que Deus abençoe. E você aí do outro lado, no Facebook, no rádio, na televisão. O que achou dessa história? Gostou? Comenta lá. Corre lá na nossa live. Fala o que você achou. Curta. Comente. Compartilhe. Interaja comigo. facebook.com.bracultura.tvc ou jpnewsms. São duas páginas do Facebook que nós estamos transmitindo ao vivo. Vai lá, conto com você, viu? Participe. Eu vou pro intervalo agora, volto já já com muito mais pra você. Não sai daí não. Ô Carlão, essa parede que vai pintar de qual cor? Essa aqui, ó. Verde, sereia do mar. Verde, sereia do mar. Ouve, ouve o mar. Ouve o mar. Esquisito, hein? Latex Velo Mais. Lata 18 litros, apenas R$ 269,90. Tinta para piso. Velo Tex. Lata 18 litros, a partir de R$ 194,90. Casa das Flores. Casa com seu estilo. Com seu jeito. Casa com você. E descubra a sua casa com a Todimo. As melhores ofertas estão aqui. Porcelanato 74x74, retificado R$ 48,90. Vitro MGM em alumínio, R$ 299,90. Kit Deca Quadra pronto para instalar, R$ 1.329,90. Parcelem até 10 vezes sem juros ou 36 vezes fixas no cartão Todimo. Tenha até 3 vezes mais limite para comprar na Todimo. Compre pelo site ou visite nossas lojas. Todimo, redescubra a sua casa. E o comércio de Três Lagoas ainda não definiu como será o funcionamento no carnaval, hein? Vamos ver. Mesmo sendo uma festividade que para o país e que envolve o fim de semana que antecedem até a quarta-feira de cinzas, o comércio pode abrir normalmente neste período de carnaval. Carnaval não é considerado feriado nacional, embora muitas pessoas acham que carnaval é feriado, mas não é. E a Federação do Comércio de Bens de Mato Grosso do Sul divulgou, inclusive, um comunicado alertando a população de que não se trata de um feriado e que o comércio poderá funcionar normalmente sem ter que pagar, inclusive, hora extra aos trabalhadores. O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Três Lagoas, Suete Silva Torres, disse que ainda está em discussão como será o funcionamento do comércio de Três Lagoas nesse período de carnaval. Bom, Ana, se seguirmos a orientação da Fê Comércio, do Sindicato do Comércio Varejista de Campo Grande, e a coisa certa é que o carnaval nunca foi feriado, o ano passado nós mantivemos o comércio aberto de segunda a sábado. Esse ano nós estamos conversando com o presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio, o Eurides, para que nós decidamos o que nós vamos fazer. Eu pedi ao Marcos, da prefeitura, que nos desse uma resposta, como que a prefeitura vai fazer, se vai decretar alguma coisa, como que a prefeitura vai definir a questão do funcionamento em geral no carnaval. Nós temos que levar em consideração também a questão dos bancos. Vamos dizer que os bancos fechem na terça-feira, vamos dizer que a prefeitura coloque ponto facultativo. O que aconteceria com o centro comercial de Três Lagoas? Estaria um deserto. Mas eu espero que os bancos funcionem, espero que a prefeitura faça como o ano passado, nós trabalhemos a semana inteira e aqui também nós conseguimos trabalhar a semana inteira. Então eu tenho a impressão que se for assim, nós não teremos feriado na semana do carnaval. Nós trabalharemos de segunda a sábado normalmente, apesar de Eurides ter solicitado que nós ficássemos com a terça-feira fechada. Mas nós vamos analisar tudo muito friamente, nós vamos esperar a resposta da prefeitura e aí nós vamos fazer o comunicado de como será o funcionamento do comércio. Porque se for para deixarmos o comércio aberto, mas não tivermos ninguém nas ruas, talvez nós tenhamos até muito mais prejuízo. Então nós precisamos analisar bem os dois aspectos para depois tomar uma definição. E nós vamos conversar também com os lojistas, gerentes de lojas, os empresários, para saber o que é melhor. O presidente do CIN de Varejo reforça que o carnaval, que este ano será comemorado no dia 1º de março, não é um feriado no calendário nacional. Nunca foi feriado nacional. Sempre havia o respeito ao comércio fechado na terça-feira, né? E na quarta-feira abriu meio-dia, né? Mas quando a coisa era normal. Então como agora nós estamos vivendo essa época de pandemia, nós vamos tentar condicionar para que todos saiam ganhando. Porque nós façamos uma coisa, se o comércio ficar aberto, mas que realmente fique aberto e nós tenhamos clientes dentro da loja. É essa a nossa intenção, mano. E atenção, minha gente, para você que precisa de um tratamento oftalmológico especializado, o Hospital Auxiliadora conta agora com uma grande novidade, hein? Presta atenção. É o novo centro de oftalmologia. Uma clínica com estrutura ampla, moderna, com equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada, treinada e preparada para atender você do jeito que você precisa, do jeito que você merece, logicamente oferecendo o melhor tratamento que é mais adequado para o seu caso. Então não perca tempo, procure agora mesmo o Hospital Auxiliadora. São 102 anos, minha gente. É história, hein? É tradição. 102 anos de cuidado com a vida. Hospital Auxiliadora ali na Rosário Congro, 1533. Caso você precise e queira dar uma ligada antes, anota o número lá do Hospital Auxiliadora. 2105-3633. 2105-3633. Centro de Oftalmologia do Hospital Auxiliadora. Agora eu vou chamar a Beatriz, a Beatriz Benedite, que foi para as ruas de Três Lagoas descobrir a opinião, tentar ouvir o povo três-lagoense sobre o carnaval deste ano. Será que o comércio deve abrir ou fechar? Como nos outros anos, né? Que acaba sendo... Nos outros anos acabaram sendo ponto facultativo. Bom, vamos descobrir juntos agora a opinião da nossa população. Eu estou aqui hoje para saber a opinião da Nilda Alves sobre o carnaval. Dona Nilda, a senhora acha que deve ter o carnaval normalmente, ou o comércio tem que permanecer aberto, ou deve fechar por conta do Covid? Não, eu acho que não precisa ter carnaval. Não precisa ter carnaval. Por quê? Por causa da pandemia, porque o carnaval só vai dar aglomeração e a doença está aí cada dia aumentando mais. Mesmo as pessoas vacinadas estão contaminando. E eu perdi meu filho para a Covid, então eu sou a favor de não ter o carnaval. E a senhora acha que o comércio deve abrir normalmente ou ficar fechado? Tem que abrir o comércio, sim, porque nós precisamos tirar a nossa sobrevivência do comércio. Então o comércio aberto, do jeito que está respeitando as normas, não tem nada a ver. Só não pode ter carnaval porque é aglomeração. E agora eu estou aqui para saber a opinião da Jane Mendes. A senhora acha que deve ter o ponto facultativo e o comércio fechar no carnaval, ou deve continuar aberto normalmente? Ah, eu acho que tem que ficar aberto, né? Porque mesmo se for ponto facultativo, o pessoal vai aglomerar mesmo, né? E fechado, aberto, tanto faz. Isso é a mesma coisa, porque algumas pessoas respeitam, né? E outras não querem saber de respeitar, né? Então é difícil, porque eu também já peguei a Covid, né? Eu sei que não é brincadeira, não. Mas o povo, infelizmente, né? O povo, sei lá, acha que está tudo bem, né? Então a minha opinião, sei lá, tanto faz. Fechar ou aberto, o pessoal está... Vai aglomerar da mesma forma? Aglomerar da mesma forma, né? Num barzinho, né? Em casa. Adelane, você acha que deveria ter o carnaval normalmente? Deveria ser ponto facultativo, o comércio fechar? Ou deveria abrir normalmente sem ter o carnaval? Qual que é a sua opinião? Eu acho que não deveria ter o carnaval, porque ainda tem muitos casos de Covid, então ainda tem muitas chances de contaminação, então acho que não deveria ter, né? Deveria deixar para o próximo ano, né? Quando as coisas estivessem melhores, né? Por enquanto ainda não. Você acha, então, que as pessoas vão aglomerar se tiver esse feriado? Eu acredito que sim. Tem grandes chances, né? Sem ter nada, sem recorrer nenhum evento. As pessoas já aglomeram, imagina recorrendo o evento, né? E está aí, então, a opinião de alguns três lagoenses que a gente conversou. E como vocês podem ver, a maioria é contra o ponto facultativo e acha que o comércio deve abrir normalmente para evitar aglomeração por conta do Covid. De volta aos estúdios. Valeu, valeu, Bia. Um beijo para você, minha querida, está aí. Olha, em relação a abrir ou fechar, eu acredito até que para o comércio seja uma situação positiva poder abrir o comércio normalmente, trabalhar, vida que segue, porque a gente está num momento de retomada da economia também, né? Eu acredito eu que para muitos empresários, comerciantes, seja até interessante trabalhar normalmente, poder abrir as portas, poder vender, poder trabalhar, porque realmente a situação não está fácil ainda, se Deus quiser vai melhorar, mas já que nós estamos nesse momento bastante delicado com o avanço da Covid-19, então é interessante também que o comerciante tenha essa oportunidade. Se não vai ter festa, vamos trabalhar e vamos recuperar o tempo perdido, né? Infelizmente a pandemia tirou muitas oportunidades também dos comerciantes. E a gente sabe que nesse momento qualquer pequeno avanço, né? Acaba sendo um grande passo. E olha, deixa eu te perguntar o seguinte, agora eu quero falar com você, né? Você mesmo que está aí do outro lado, acompanhando o TVC agora. Presta atenção, você está buscando tintas e revestimentos? Pintou ofertas na Casa das Cores. No mês de fevereiro você encontra tudo o que você precisa para a sua construção e também para a sua reforma. E claro, pagando isso aqui, ó, muito, mas muito pouquinho mesmo. Tem caixa de 20 quilos de textura e também grafiato Velotex em várias cores. E a pronta entrega, ou seja, é chegar, pegar e chegar em casa e aplicar. A partir de R$ 76,90. Tem também esmalte sintético Velucor no galão de R$ 3,600 a partir de R$ 82,90. Lata de 18 litros, latex Velomais, que rende até 500 metros quadrados por demão. Apenas R$ 269,90. E também tinta para piso Velotex. A lata grandona com 18 litros, minha gente. A partir de R$ 194,90. Tá barato, hein? A Casa das Cores oferece pagamento facilitado para você conseguir comprar sem problema nenhum. Em até seis vezes. Com orçamento, se você preferir, feito até mesmo pelo WhatsApp, direto com os nossos vendedores. E a entrega é grátis. Você não vai pagar nada para poder receber aí na sua casa. A Casa das Cores, aqui em Três Lagos, fica na Avenida Capitão Linto Mancini, 65. Agora, se você quiser ligar, anota. Salva esse número bem grandão aqui no plasma, aqui na nossa tela, para você poder ligar. 3521-3111. 3521-3111. Esse número também acredito eu que seja o WhatsApp, então você pode mandar mensagem de texto. Às vezes você está aqui em casa. Eu sei, eu sou assim também. Você está assistindo aqui o TVC agora? Celularzinho na mão, dando uma conversada ali com a família, com os amigos, mandando um áudio ali no grupo da família. Faz o seguinte. Salva esse número. 67, que é o nosso DDD. 3521-3111. Salva assim, ó. Casa das Cores. Manda um oi. Fala, olha, eu queria saber o preço disso, 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 disso. Ah, ok. Então tá bom. Vamos fechar o negócio por aqui mesmo. Você recebe na sua casa. Você compra e recebe sem sair de casa. Olha que demais. É a Casa das Cores, fazendo de tudo para facilitar a sua vida. Casa das Cores. Casa com você. E agora, já está aqui comigo a minha querida Kelly Martins. Tudo bem, minha linda? Tudo bem, Rúdia. E você? Cada dia mais linda e bela. Oh, obrigada. Agora me tira o seguinte. Me assustou ontem à noite, aquela virada de tempo, uma ventania danada, raio e tudo mais. Mas não veio a chuva que estava se anunciando, né? É, e alguns pontos da cidade, como eu sempre digo, choveu e outros não, né? Típico do verão, né, Rúdia? Lá em casa só me assustou. Água de abonada. Exatamente, hoje aqui na redação, você conversa com um, conversa com outro. Choveu na sua casa? Não, nem vi, estava dormindo. Não ouvi barulho nenhum. Você faz um mapeamento aqui mesmo, né? Exatamente. Então é uma coisa bem típica do verão. Nós falamos a chuva que viria na sexta-feira e alguma pancada de chuva, então, teria vindo ontem à noite e um pouco antes do previsto, mas é aquilo que eu sempre falo. É um dia muito quente, ele proporciona essa camada de massa de ar que acaba gerando a instabilidade no tempo. E nesta quinta-feira será um dia de sol e aumento de nuvens no céu no período da tarde, viu? Agora nós tivemos um céu bem aberto, nós temos até umas imagens aqui sendo mostradas. Olha só, o céu bem aberto, bem azul, o sol brilhando, como eu sempre digo, logo nas primeiras horas da manhã, só que agora no período da tarde vem uma nebulosidade um pouquinho maior e o céu pode ficar um pouco mais coberto por nuvens. Isso é claro que é um reflexo do período quente e seco que nós estamos vivenciando. Tem essa pancada de chuva, mas em algumas regiões mais isoladas não é o suficiente para espantar esse calor aqui de Três Lagoas. Então, nós vamos ter uma tarde quente e abafada e a temperatura pode chegar a 36 graus aqui em nossa cidade. Ontem a temperatura chegou a 35 graus, tivemos uma sensação térmica de 37 e hoje já eleva mais um pouquinho, 36 graus a temperatura máxima e é claro que a sensação pode ser um pouco maior e a formação de uma área de baixa pressão vinda então do Paraguai associada aos sistemas aqui da região poderá provocar pancadas de chuva em todo o estado de Mato Grosso do Sul entre a tarde de hoje e a sexta-feira. A região leste do estado está nesta lista, então pode ocorrer sim pancada de chuva por aqui mais no final da tarde e no início da noite de hoje ou então uma chuva um pouco mais volumosa no período da madrugada e amanhã de manhã também. É essa estabilidade que o verão acaba provocando em todo o estado. E as temperaturas, como é que elas ficam na sexta-feira? Você acompanha comigo no nosso painel aqui na região leste de Mato Grosso do Sul. Três Lagoas amanhã então pode apresentar uma temperatura mínima de 22 graus e a máxima de 37 graus, mais elevada ainda do que hoje. O calorão segue em diante. Paranaíba, máxima de 35 graus. O município de Aparecida do Tabuado, uma mínima de 20 mais uma máxima bem elevada também de 34 graus. Já o município de Inocência, mínima de 20, 34 graus. Também água clara, 23 graus de mínima e 37 graus a temperatura máxima nesta sexta-feira. Então a região leste permanece uma região quente, a mais quente aqui do estado de Mato Grosso do Sul. Vamos saber como é que está lá fora? Continua quentinho e abafado? Nós acompanhamos aí algumas imagens feitas hoje pela manhã pelos nossos cinegrafistas. Avenida Filinto Miller, uma das tradicionais aqui de Três Lagoas. Já no finalzinho da manhã de quinta, 34 graus. Olha só, mostrando quinta-feira a que veio, né? Dia quente e abafado. Bom, nós vamos rapidinho por intervalo. Voltamos já já. Música Descubra sua casa com a Tudimo. As melhores ofertas estão aqui. Porcelanato Porto Belo 90 por 90, retificado 114,90. Serra Mármore Vonder 379,90. Telha Brasilite 6mm 2,44 por 1,10,89,90. Parcelem até 10 vezes sem juros ou 36 vezes fixas no cartão Tudimo. Tem até 3 vezes mais limite para comprar na Tudimo. Compre pelo site ou visite nossas lojas. Tudimo. Redescubra sua casa. Volta às aulas com a Giga. Material escolar com os melhores preços. Só a Giga tem. Na Giga você encontra a maior variedade em mochilas. São vários modelos, tamanhos, cores, estampas com preços a partir de R$ 19,99. A maior variedade em cadernos também está na Giga. Caderno 10 matérias, 200 folhas. Só R$ 9,99. E mais, na Giga você ainda parcela suas compras em até 12 vezes sem nada de juros dos cartões. É isso mesmo, 12 vezes sem juros. E agora, destaque do esporte com o Israel Espíndola. Boa, Rude. Muito boa tarde, meus amigos e minhas amigas. Coladinho no TVC. Você já sabe, de segunda a sexta-feira vem o RCN Esportes falando tudo o que acontece no mundo esportivo. Vamos falar do Campeonato Paulista. É a rodada decisiva aí para o Corinthians e também para o Palmeiras que voltou do Mundial. Agora, Rude, você sabia que a nossa comunidade paraense aqui em Três Lagoas é grande e forte? Rapaz, o pessoal liga na redação e pede para falar do Campeonato Paraense. Então a gente vai trazer a rodada do Campeonato Paraense. O Pai Sandu venceu o Remo também, né? Empatou o Remo, mas enfim, a gente vai contar tudo isso daqui a pouco. E por falar em Três Lagoas, tem uma menina, ó, que já está em Fortaleza. E ela vai participar do grande slam de Taekwondo, representando o Mato Grosso do Sul. Então não perde não, tá? Coladinho no TVC, RCN Esportes. Rude. Valeu, Israel, não perco, hein? Então, minha gente, daqui a pouco, meio dia e trinta, colado com o TVC. Agora você sabe que tem o TVC, aliás, tem o RCN Esportes. Coloque para mim, por favor, Amor Saúde, meu diretor, porque eu quero falar dessa clínica que eu tenho um carinho imenso. Gosto muito de falar da clínica Amor Saúde porque ela atende realmente quem precisa. Quem está em busca de saúde, mas muitas vezes não consegue, por exemplo, ter um plano de saúde, não pode esperar pelo Sistema Único de Saúde também, não pode esperar pela rede pública e precisa de um acompanhamento urgente, emergente, precisa se prevenir, precisa se cuidar. Então faz o seguinte, se você precisa cuidar do seu bem-estar, da sua família, da sua saúde, está na hora de você ir agora mesmo para a clínica Amor Saúde, ali na Antônio Trajano dos Santos, 542. No centro da cidade, não tem erro, fácil, fácil de encontrar. A clínica Amor Saúde tem um sistema diferenciado de qualquer outra clínica que você conheça. Ela trabalha com valores muito abaixo do mercado e é uma das principais parceiras do Cartão de Todos, onde você consegue ter acesso a descontos exclusivos e diferenciados. Faça agora mesmo o seu Cartão de Todos e procure ter ainda mais descontos. Imagina só, consultas que estão aí a partir de R$ 90, com o Cartão de Todos, saem a partir de R$ 30, R$ 27, muito barato. Lá você encontra clínico geral, esperando por você, pagando R$ 27. Você vai encontrar também ginecologista, também tem cardiologista, tem nutricionista, até mesmo dentista você encontra na clínica Amor Saúde. Olha que demais! E tudo com horário marcado, agendado, então você chega lá um pouquinho antes, passa pela triagem normal, como uma clínica convencional, como é. E depois dessa triagem, você vai então para a sala de atendimento, você vai para uma sala de recepção, com ar-condicionado, tranquilo, com aguinha, cafezinho ali, tudo mais. Do jeito que você merece, aquele conforto que você quer. E aí depois disso sim, você entra na sala do consultório do médico, no horário marcado e com paciência, com calma, você será ouvido, examinado e encaminhado, se preciso for, para fazer um exame, para fazer qualquer tipo de tratamento. E isso é humanizar o atendimento médico, é democratizar o acesso à saúde de qualidade. Por isso que a clínica Amor Saúde é um sucesso absoluto em todo o Brasil. E ainda bem, né? Ainda bem que Três Lagos tenha uma clínica Amor Saúde também. Não perca tempo, vá agora mesmo até a clínica Amor Saúde, porque eu tenho certeza que você vai ter o atendimento que você precisa. E olha que demais, além da consulta, através da clínica Amor Saúde também, você tem acesso a praticamente todos os exames médicos. Então por isso que é uma clínica completa, além de um atendimento diferenciado, valores acessíveis ao seu bolso, também pode te oferecer exames. É uma clínica ponta de linha e que vai atender todas as suas necessidades. Vai agora mesmo, clínica Amor Saúde, manda um WhatsApp para esse número aqui, 2020 0790, 2020 0790. Manda um WhatsApp, manda uma mensagem, super fácil, super prático. Às vezes você tem alguma dúvida, tem alguma questão, algum questionamento, manda mensagem aqui, 2020, WhatsApp mesmo, tá? Mensagem, mensagem de WhatsApp, 2020 0790. Esse é o contato da clínica Amor Saúde. Mato Grosso do Sul tem agora uma aeronave que vai reforçar o combate aos incêndios florestais. O veículo chegou recentemente no estado e vai ajudar o Corpo de Bombeiros. E a Ingrid Rocha é quem traz as informações pra gente. Hector AT802F. Este é o nome da aeronave que veio do Texas, nos Estados Unidos, especialmente para Mato Grosso do Sul. A aeronave chegou no final do ano passado e agora vai ajudar o Corpo de Bombeiros a combater os incêndios florestais no estado. Para se ter uma ideia dos pontos fortes da Airtractor, ela tem grande capacidade de manobra, permite o piloto a fazer o combate com maior precisão e também pode pousar em pistas no Pantanal, diferente do Hércules, por exemplo, que quando combate o fogo na região, precisa vir em Campo Grande para abastecer, como explica o chefe de agrupamento de operações aéreas, Tenente Coronel Noleto. O Hércules não tem a mesma efetividade, na virtude de que ele tem uma quantidade maior de água e ele não consegue fazer as manobras que essa aeronave, pelas características dela, consegue, tendo que utilizar pistas específicas adequadas para a utilização dele. No caso, na experiência que nós tivemos, nós tínhamos que voltar para Campo Grande para fazer o abastecimento, para ir para os flancos onde existiam as frentes de combate. Com essa aeronave nós conseguimos fazer isso sem haver a necessidade de retorno para Campo Grande, aumentando assim a capacidade de lances, de lançamentos que nós fazemos nos locais onde forem solicitados pelas equipes em terra. No momento, os pilotos estão recebendo treinamento e depois vão ser supervisionados. Os nossos pilotos estão sendo acompanhados agora por um piloto experiente nessa máquina, que vai acompanhar o treinamento deles, vão fazer algumas adaptações em aeronaves similares e vão passar a voar, posteriormente, essa aeronave. Depois, eles vão ficar sendo supervisionados por esse piloto experiente e assim que concluir a quantidade de horas necessárias, eles estão liberados para o comando da aeronave. Mato Grosso do Sul é o único no país que tem essa aeronave com este tipo de equipamento. Ela tem capacidade para 3.200 litros de água e o abastecimento é feito através deste cano. Pode vir por uma piscina ou por um caminhão. A aeronave fica em Campo Grande e, quando necessário, será deslocada para ajudar no combate ao fogo. Em outubro, uma segunda Air Tractor deve chegar em Mato Grosso do Sul para reforçar o trabalho. É uma confiança muito grande que a população e que o governo do estado deposita em nós, ao mesmo tempo em que é um desafio, porque operar máquinas com esse valor nos coloca na condição de trabalharmos muito tecnicamente. E é uma mudança, é um momento glorioso para a nossa instituição que coloca o Corpo de Bombeiros na vanguarda da aviação no Brasil de combate a incêndio florestal e que sedimenta um serviço que certamente veio para ficar no estado proporcionado pelos investimentos do governo do estado. O Mário Verdani já está por aqui porque é aquele momento de mostrar a fotinha da galera. Isso mesmo, Rui. Tudo bem? Tudo ótimo. Como você está, menina? Tudo bem. Já postou seu TBT hoje? Não postei ainda. Dá tempo ainda. Você pode postar um TBT de ontem. O que você acha? De ontem? É, quando você fez o seu cabelo novo. Com certeza. Dá tempo. Gente, vocês se pararam? A Mário Verdani está com o cabelo novo. Todo mundo... Se fala em outra coisa nos corredores da TVC, se não é o cabelo novo da Mário Verdani. Que exagero. Vamos lá, então. Mostra as fotinhas. Mostra para a galera. Faz aquela jogada. Gente, mas já jogou. Olha lá, ó. Eita! Está style, está style. Está bonita. E quem é essa fofura aqui, Mário Verdani? Esse é o Heitor, Rui. Olha o gordinho. O meu dentinho nascendo. O dentinho aqui, ó. É sempre o de baixo que nasce primeiro, né? É, verdade. É o Heitor. Ele é filho do Mauro e da Raquel. Um abraço para a palestra. Mauro, Raquel e Heitor. Beijo, família linda. Bom, esse daqui, olha que gracinha também. Esse é o Hélio Miguel. Ele é lá do Novo Oeste. Ele tem quatro aninhos e está mandando um grande abraço para a gente. Ô, meu Deus do céu. Um abraço para você. Um beijo, lindinho. Quatro aninhos, olha. Que fofo. Todo especial, né? Obrigado. Agora vamos com o TBT da Amador. Olha que gracinha. Para quem vê a Amador grandona, né? É tão estranho ver ela assim pequenininha. Olha o cabelinho. Bochechão. Mãe Coruja. Mãe Coruja, como sempre. Pois é. Um beijo para toda a família da Amador. Pai, mãe, é tudo bom. É. Bó também. Bó, então. Tia, madrinha. Todo mundo ficou bom perto de uma criança, né? Pois é. Próximo nós temos o Luiz. Ele é do bairro... Batendo um bandeco ali, ó. Pois é. Jardim Cangalha. Está aí papando e assistindo a gente. É, está o celularzinho aqui assistindo a gente, ó. Um beijo, Luiz. Lindo. E bom almoço para você. Beijo da Tia Rúdia, da Tia Mari. Papa tudo, viu? Ah, mas quase com esse empenho aqui. Eu tenho certeza que o prato já está limpo. O prato já está limpo, né? Tem mais? Temos. Temos um TBT agora também da Gabi. Olha, essa foi só apaixonada. Sempre linda. Linda. Né? Linda, 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 chilosa. E a nossa TBT aí da Gabi aqui do Paranacungá. Um beijo. Que bacana. Gabizinha para você e para toda a sua família. Fechou? Fechou. Tem mais? Acabou? Acabou. Acabou. Tem mais um? Tem mais um? É sacanagem, quer ver? Ah, meu Deus. Ah, olha aí, ó. Quem são esses aí, Matheus? Quem são? Quem são, Matheus? Beija a minha. Ah, o Beija e o Arthur, sobrinhos do Lucas Casasco. Do Lucas Casasco. Nosso sonoplasta barra um monte de coisa. São gêmeos? Não, né? Não são gêmeos, não, né? Não são. São? São gêmeos, né? Ai, meu Deus. Isso é melhor que que é na Mega Sena, Rude. Olha isso. Meu Deus do céu. E quem que acelerou esse vídeo assim de jeito, Lucas? Ou eles são assim mesmo? Eles são assim mesmo. Esse é o natural já, né? Ó, beijo para todo mundo. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Amanhã, às 11 horas da manhã, a gente volta com muito mais para você aqui na sua TVCHD. Vem aí, Egg Senna Esportes com o Israel Espíndola. Valeu, Marizinha? Valeu, sextou, Rude. Tchau, gente. E agora, apoio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Amor Saúde, na Antônio Trajano 542 no centro. Espaço VIP, moda para toda a família e o crediário mais fácil do Brasil. Ora Unic, por você sempre o melhor. Casa das Cores, casa com você. E Todimo, a gente nasceu para construir. E descubra a sua casa com a Todimo. As melhores ofertas estão aqui. Porcelanato 74x74, retificado R$ 48,90. Vitro MGM em alumínio R$ 299,90. Kit Deca Quadra pronto para instalar R$ 1.329,90. Parcelem até 10 vezes sem juros ou 36 vezes fixas no cartão Todimo. Tem até três vezes mais limpa.